Alô você, bem-vindos a mais um Edesport. O Brasil coleia o Peru por 4x0 e consolida a recuperação nas eliminatórias. O Brasil aproveitou a fragilidade do adversário, embalou no segundo tempo e coleou a seleção peruana por 4x0 sem dificuldades na noite desta terça-feira, dia 15, no estádio Mané Carlincha, que recebeu mais de 60 mil pessoas em Brasília. A partida válida pela décima rodada das eliminatórias americanas da Copa do Mundo de 2026 consolidou a recuperação da seleção brasileira na competição. Fluminense atropela o Sesc Flamengo e é campeão carioca de vôlei. Sesc Flamengo e Fluminense se enfrentaram na noite desta segunda-feira, dia 14, pela final do Campeonato Carioca de Vôlei Feminino. No clube dos funcionários da CCSN, em volta redonda, repetindo a boa atuação dos últimos setes contra o rival na sexta-feira, dia 11, o Fluminense fez uma partida consistente e venceu por 3x7x0 em passagens de 25x19, 25x23 e 25x21, conquistando o 26º título da competição. São José BRD para o Vasco e a marca segunda derrota no NBB. Mesmo jogando em casa, o São José Basquetebol BRD deu para o Vasco da gama por 68x59 na noite de terça-feira, dia 15, em jogo válido pela segunda rodada da NBB, em 2024 e 2025. O destaque jocense na partida foi o alvo-pivô Douglas dos Santos, que anotou 13 pontos e pegou sete rebotes. Outros atletas que contribuíram foram Franco Vieta e Matheus Leal, com 12 e 10 pontos, respectivamente. Assim que Calderano lidera o pelotão brasileiro nas semifinais do Pan-Americano. São Paulo goleia e pode voltar à boa fase no fim do Brasileirão. E a Rairi Giochi, no vôlei de praia, anunciou o fim da dupla, criada há seis anos. Marfrica NBB Música Vamos lá.